Está no ar, mais uma edição do New York Treta, apresentado por Daniel Versoza. Opa gente, Daniel Versoza diretamente do New York Treta com nova notícia no ar. O canal deu a sua primeira entrevista. Ela foi feita ao site Mother Bard, que pertence a Vice, uma excelente revista e que nos deu a maior moral. Por isso, se você está interessado na matéria, acesse o link do post aqui na descrição e deixe aquela hashtag New York Treta nos comentários. Se tiver uma boa quantidade de comentários, eu vou colocar todos que participaram disso no próximo vídeo, como um agradecimento. Então, já pausa o vídeo e já faz a pronótica. O canal de notícias New York Treta, que é apresentado pelo Daniel Versoza, recebeu um aviso de direitos autorais. Ou, em uma linguagem mais informal, ele recebeu um strike do SBT. De acordo com as informações apuradas no vídeo, o youtuber leve strike do Celso Pottioli, o canal passou um trecho de aproximadamente 8 segundos do programa Sabadão. Isso como uma forma de ilustração para a notícia. E segundo o criador, baseado no Fier Fair Use, que em português significa algo como o uso justo, no qual os canais podem colocar pequenos trechos, protegidos por direitos autorais, para complementar o vídeo. Em canais como Nostalgia, Pipocando, Contente de Vim, Operação Cinema, entre outros, isso é bastante comum de serviço. O strike continua ativo no canal e, até o momento, não houve um pronunciamento oficial por parte do Daniel e, muito menos, do SBT. A youtuber e atriz Kéfera publicou um vídeo em seu canal, revelando que havia recebido um convite para um filme pornô. De acordo com ela, o filme teria participação de um ator cujo nickname era Surbex28. A produção do New York Treta tentou procurar vídeos educativos, onde esse ator era o protagonista, mas falhamos miseravelmente. Estamos com o repórter Daniel Versoza, ao vivo, e ele, infelizmente, quer nos dar aí dicas de nome, caso esse filme venha a acontecer, né? Ele fica insistindo a manhã inteira para isso, então vamos ver agora se a espiadinha vai sair boa. Opa, Daniel, tudo bem? Quais são os nomes aí que vocês me deixaram o saco aí para falar hoje em cedo? Opa, Daniel! Antes de eu falar os nomes aqui, é bom ressaltar algumas coisas, né? No vídeo da Kéfera, ela começou de uma maneira onde ela contou a história cômica de um jeito engraçado e tal. Porém, no final do vídeo, ela contou algo que a fez pensar em relação de como a mulher, hoje em dia, é tratada como um objeto sexual. O vídeo está lá aqui na descrição para interessados em assistir. E, então, em relação aos nomes, Daniel, você vai gostar, se liga só. Eu consegui pensar em apenas dois nomes aqui de bons filmes. O primeiro é A Benga e a Kéfera. A Benga e a Kéfera é tipo uma paródia de A Bela e a Fera. Podia ser também tipo assim, A Bela e a Kéfera, não sei, assim, o pessoal podia ser melhor. Mas também tem outro nome aqui, ó. É, Ele Quer Ferrar Contigo. Ele Quer Ferrar Contigo, é tipo alguma história, assim, de um cara que quer ferrar, sabe? Não gosta da mulher e quer ferrar com ela. Não sei, Daniel, o que você achou aí? Não sei. É isso não que eu pensei. Mano, eu achei uma merda isso. Eu achei uma merda. Que nome merda, que bosta de piada, né? Mas mesmo assim, obrigado aí pelas informações adicionais aí. Agora com você. Deixa aqui nos comentários se você gostaria de ver um filme pornô da Kéfera. E compartilhe a sua opinião sobre esse tema da mulher ser até hoje considerada como um objeto sexual. Hoje, o programa não decidiu se ele foi um pouco humorístico ou sério. E por esse motivo, fica a seu critério avaliado. A edição do New York Treta vai chegando ao fim. Ficamos por aqui. Falou! Ficamos por aqui.